Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap. Eu sou Mikael Rodrigues e estou aqui no canal Divulga Channel para apresentar este canal para vocês. Se vocês não conhecem, dá uma passadinha lá, se inscreve no canal, beleza? Faz a força lá que eu vou divulgar o canal de vocês lá. Vamos para o Divulga Tube no Zap. Pessoal, se vocês leram a descrição desse vídeo, vocês já sabem do que se trata este vídeo aqui, né? E realmente é isto aí, como ganhar inscritos no seu canal. De um dia até uma semana, você pode ganhar vários inscritos com estes três métodos que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Mas antes de tudo, pessoal, eu peço encarecidamente, não saia do vídeo. Fique até o final, porque se vocês não ficar até o final, vocês não vão aprender este método que eu vou passar para vocês, tá bom? Eu descobri este método com a minha equipe, a gente estava conversando e realmente é um método que vai ajudar bastantes pessoas que estão precisando de inscritos. E no momento, o pessoal está precisando de apenas mil inscritos para conseguir monetizar. Então, vamos tentar conseguir estes mil inscritos o mais rápido possível, tá bom? Então, eu peço a vocês que estão aqui neste momento, que não saiam do vídeo. Assista até o final, porque tudo que eu vou falar aqui é de bastante importância para vocês, tá bom? Não só para mim, como para vocês também. Então, fica até o final para você aprender realmente a forma garantida de ganhar os inscritos e não perder as inscrições. Porque se você assistir o vídeo e não fazer conforme eu vou mostrar aqui, não vai adiantar para você, tá bom? Então, a primeira coisa, tenha paciência. Assista o vídeo até o final. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Espere, espere. Fica no vídeo. Depois você vai fazer o que você ia fazer, tá bom? Ah, tem gente divulgando o canal ao vivo. Depois você vai para esta live e divulgar o seu canal. Vai ter tempo. O negócio é os inscritos que você está querendo. Então, aqui é o lugar para você ganhar os inscritos, tá bom? Se você não ficar até o final, você não vai aprender como fazer isso. Então, vamos lá. Vocês sabem que está acontecendo uma brincadeira no YouTube que o pessoal está perdendo as inscrições, não é? Se é verdade, vocês já vão dando like aí, tá bom? Para confirmar que é realmente verdade. E outra coisa. Quem não é inscrito, se inscreve, tá bom? Se vocês não quisessem se inscrever agora, vocês se inscreve até o final do vídeo, tá bom? Para garantir a inscrição. Vamos lá. Vocês sabem que no YouTube agora tem uma regra que o pessoal está perdendo os inscritos. E vocês não sabem o porquê, não é? Então, antes de passar os três métodos, eu vou falar para vocês. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo e por que vocês estão perdendo os inscritos. Vou mostrar aqui neste vídeo, tá bom? Então, vou passar aqui primeiro os três métodos. Os dois métodos. Primeiro, vou falar como. E no finalzinho, eu falo o terceiro método, tá bom? Então, fica até o final, porque no terceiro método vocês vão ver que realmente vai funcionar para vocês. Vamos lá. Você está perdendo inscritos e não sabe o porquê, né? Vou mostrar aqui. Se por acaso você entra num canal... Deixa eu escolher um canal aqui. Escolhi o da minha amiga aqui. Perseguidora de sonhos. Se você entra num canal e você não é inscrito, tipo no canal da Perseguidora de Sonhos, aí você vai lá no canal dela e já se inscreve de cara. Entendeu? Se você entra no canal dela e já se inscreve de cara, não vai adiantar. Ela vai perder a inscrição. Se ela também entrar em qualquer canal e se inscrever e não fizer outras coisas, a pessoa que ela se inscreveu também vai perder a inscrição. Então, para poder se inscrever no canal e não perder a inscrição, você vai ter que fazer primeiro uma coisa. Vai se inscrever no canal de uma pessoa? Vai primeiro no vídeo. Tá bom? Você passa primeiro no vídeo. Deixa um like e depois se inscreve. Depois de ter feito a inscrição, aí você pode ativar ou não o sininho. Isto vai garantir para o YouTube que você gostou do vídeo. Vai garantir para o YouTube que você gostou do canal e se inscreveu. Entendeu? É isto que o pessoal tinha que fazer e não estão fazendo. É por isso que o pessoal estão perdendo as inscrições. Tá bom? Esta é a primeira... O primeiro método que vocês têm que fazer para não perder as suas inscrições. Tá bom? Outra coisa. Não deixar comentários expans. Tá bom? Não deixar comentários expans. Se você deixar comentários expans, você vai perder inscrições. inscritos. Tá bom? Porque quando você deixa comentários expans no canal de alguém, no vídeo de alguém, o YouTube entende como troca de inscrito. O YouTube percebe. O robôzinho do YouTube detecta que isto é uma troca de inscritos. Então, evite comentários expans, tá bom? Então, aí você me pergunta o que é comentários expans? Tipo isto aqui. Você vai, copia uma coisa. E clica CTRL C, depois CTRL V e sai espalhando nos canais. Entendeu? Ou tipo isto aqui, ó. O pessoal aqui está fazendo o mesmo comentário. E aí pessoal, venham receber este presente em dinheiro. Quanto mais rápido vierem, mais dinheiro terão. É o mesmo comentário em cima e o mesmo comentário embaixo. Então, evitem deixar comentários repetidos ou parecidos com o de alguém. Sempre mude algumas palavras. Cresçam mais. Façam alguma coisa para não ficar repetido. Para não dar spam. A outra coisa pessoal, que dá spam é isto aqui, ó. Inscrito ou inscritos. Se inscreva. Ou se inscreva-se. Canal ou meu canal. Like, comentário, sua vez, escrever, é nóis, ajuda, divulga. Todas estas mensagens são expans? Se você deixa isto nos canais, você vai perder inscritos. Porque o YouTube detecta como comentário expans? Então, não faça isso. Se você gostou do vídeo, você vai lá e fala assim. Ou, cara, gostei do seu trabalho. Muito bem, continue assim. O seu vídeo vai ajudar muito o pessoal a conseguir um objetivo. Você muda. Você fala coisas que não tenham, entendeu? Que não tenham nada a ver com estas mensagens expans? Tá bom? Isto vai ajudar com que você não perca os seus inscritos. Tá bom? Agora vamos lá para os três pequenos métodos. O primeiro método, você vai deixar um comentário aqui neste vídeo, falando que gostou do conteúdo, que assistiu o vídeo e que vai querer mais informações e pede, e deixa o seu número de telefone lá pedindo para que eu possa te adicionar no meu grupo do Zap. Lá você vai divulgar o seu canal, lá o pessoal vai te ajudar a ganhar muitos inscritos. Tá bom? Este é o primeiro método. O segundo método, você vai na descrição deste vídeo, no primeiro link, vai estar separado um link dos outros. No primeiro link vai ter o vídeo de três sites, que lá nesses sites você vai conseguir ganhar alguns inscritos utilizando esses sites. Tá bom? Aí você vai ser redirecionado para este vídeo, não saia do vídeo agora, não saia deste vídeo agora, assiste até o final. Aí você vai ser redirecionado até aquele vídeo que eu estou falando e vou mostrar qual é os métodos de conseguir estes inscritos através desses três sites. Tá bom? E o último método e o melhor que eu achei e que eu já fiz com várias pessoas e com esta equipe maravilhosa que está fazendo parte aqui do meu canal, Divulga Tube, é... Você vai na descrição deste vídeo, abaixo do primeiro, vai ter vários links de canais que são parceiro do meu canal. E esses canais, eles vão te ajudar a ganhar inscritos. Tá bom? Mas para conseguir estes inscritos, você vai ter que fazer alguns passos. Eu vou ensinar aqui a vocês como vocês vão fazer e como vocês vão conseguir conquistar estes inscritos. Tá bom? Aí vocês vão nos links dos canais que estão aqui na descrição. Beleza? Quando vocês chegarem nos canais da descrição, você não vai se inscrever de cara. Para que você não perca estes inscritos e para que o pessoal também não perca a sua inscrição, você não vai de cara. Você vai primeiro entrar no canal, vai no primeiro vídeo, tá bom? Escuta conforme eu estou falando para depois vocês não virem falar que não funcionou. Funciona. Vai deixar o like, vai se inscrever e ativar a notificação. Só isso. É três passinhos pequenos. Aí o que é que vai acontecer se você deixar primeiro o like? Como eu já falei no início, você vai falar para o YouTube que você gostou daquele canal. Você vai falar para o YouTube que você realmente quer acompanhar o canal e fez a inscrição e que vai querer receber as notificações. Vocês estão inscritos no canal e o YouTube não vai cancelar esta inscrição. Tá bom? Depois você vai no canal e vai deixar um comentário assim, ó. Muito bom o seu conteúdo. Aí vai falando alguma coisa que tenha a ver com o vídeo. Assiste um pouco do vídeo. Fala alguma coisa. E no finalzinho do vídeo você fala assim, ó. Estou aqui através do DivulgaTube no Zap. Tá bom? Não fala canal. Se você falar canal é spam, você perdeu aquela inscrição. Então não fala canal. Faz um comentário bacana e fala. Estou aqui através do DivulgaTube no Zap. Pronto. Falando isso, estou aqui através do DivulgaTube no Zap. O pessoal vai saber que você está querendo ajuda. E o pessoal vai te retribuir. Eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão chegar no seu canal. Vai dar um like. E vai se inscrever. E vai ativar as notificações. Este é o método mais importante. E um método infalível, pessoal. Não tem como o YouTube cancelar estas inscrições. Tá bom? Então faz conforme eu estou falando aqui. Que vai funcionar. Tá bom? Aí depois vocês entram no Zap. E me fala quantos inscritos vocês estão conseguindo com este método. Beleza? Se tiver... Supondo. Sem inscritos. Sem canais ali. Você vai no último canal. Marca qual foi. Marca o nome do canal ali. Que você foi. Vai ter a numeraçãozinha bacaninha lá. Você faz isto aí. Se você for em 20 canais em um dia. Vai ser bom para você. Que você vai ganhar 20 inscrições naquele dia. Ou ao longo do tempo. Nós vamos colocar, pessoal. Inicialmente. Alguns canais. Cerca de 20 a 100 canais. E com o longo do tempo. A gente queremos acrescentar até de mil. A 3 mil canais aqui neste vídeo. Para que o pessoal possa conseguir estes inscritos rapidamente. Tá bom? Se você assistiu este vídeo até aqui. Então é porque você gostou do conteúdo. E está aprovando. Então já deixa o like. Tá bom? Já que o vídeo vai acabar. Ativa a notificação. E não se esquece de se inscrever. Tá bom? E faz conforme eu estou falando aqui neste vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande. Mas é o melhor método para conseguir os inscritos. E não perder. Tá bom? Então faz conforme eu estou falando. E vocês vão ver que realmente vai dar certo. E é isto aí. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida deixe o comentário aqui embaixo. Que eu vou te responder. E como sempre. Canal DivulgaTube no Zap. O melhor lugar para divulgar. Até o próximo vídeo.